Deus, onipotência. As exigências do homem não esgotam os recursos de Deus. Deus pode fazer mais em um momento do que o homem em um milênio. Se Deus é contra nós, quem será por nós? A água é mais forte do que a terra, o fogo mais forte do que a água, os anjos mais fortes do que o homem, e Deus mais forte do que todos. Um com Deus é maioria. O poder de Deus é a melhor guarda, a escolta mais segura e o castelo mais inabalável que qualquer pessoa pode ter. Um todo poderoso é mais do que todos os poderosos. Deus não pode ser abalado pela incompetência do homem, nem pela inimizade de Satanás. Você nunca precisará mais do que Deus pode suprir. Nossa teologia jamais estará correta, enquanto em nossos corações não investimos Deus de infinito poder e perfeição. Minha fé não tem leito em que possa dormir, a não ser na onipotência. A glória da onipotência é atuar mediante improbabilidades. Deus tem todo o poder coerente com a perfeição infinita. Deus tem todo o poder.